Fala pessoal, e no vídeo de hoje vou te mostrar como resolver o erro de 0xC0009A Um erro bastante comum que acontece em programas, em games, enfim, vamos lá Clicando na tecla Windows mais X, e aqui você abre o prompt de comando como administrador Aqui você vai digitar esse comando aqui, SFC, espaço, barra, Scannell SFC, espaço, barra, Scannell Dá um Enter Esse comando é excelente, ele vai procurar arquivos corrompidos e também corrigir Vai abrir aqui agora uma porcentagem, e é necessário esperar até o final pessoal, para dar certo, tá bom? Pode ser que demore um pouco, observa que já começou a contar Quando terminar, fecha o prompt de comando, reinicia o seu PC e verifica se esse problema já foi solucionado, tá bom? Agora se não resolveu, eu vou te passar uma outra opção aqui, tá? Nós vamos criar um ponto de restauração Aqui no iniciar na barra de pesquisa, você escreve criar ponto de restauração Já apareceu aqui, ó Clica em abrir Quando aparecer essa janelinha aqui, você clica nessa opção aqui do meio, restauração do sistema Nós vamos criar um ponto de restauração através de uma data, tá? Nós vamos voltar a data em que o computador estava funcionando normalmente Aqui fala que a restauração pode ajudar a corrigir erros Agora você clica em avançar Observe que eu tenho um ponto de restauração aqui criado Se você tiver mais de um, escolha o mais recente Se não tiver, escolhe um com a data anterior ao erro Clica em avançar Confirma o ponto de restauração Clica em concluir E aqui fala que quando começar não pode ser interrompido Ou seja, tem que esperar até o final Pode ser que demore, tá? Depois você clica em sim Quando terminar Inicia o seu PC Esse problema vai estar solucionado Qualquer dúvida ou dificuldade Deixa aqui nos comentários Que eu te respondo o quanto antes, tá bom? Até o próximo vídeo então Tchau, tchau Tchau Eu te garanto Só acessar o canal do Adel Tchau, tchau Tchau, tchau